Olá pessoal, espero que esteja bem. Nesse período de quarentena, muita gente seguindo séries. Eu pedi para os seguidores do Mais 50 me passarem as três melhores no ponto de vista deles, as mais votadas, e eu coloquei as 12 mais votadas. Vou mostrar para vocês agora. Meu nome é Dimas Moura, eu sou criador do canal Mais 50, que tem a missão de só levar coisas boas para a sua vida. Conteúdos todas as terças e sextas-feiras. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora. Informe o seu ciclo de amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso, só de coisas boas. Algumas semanas eu postei um vídeo sobre as melhores filmes e séries americanas e brasileiras também, baseadas naquelas que eu assisti e também da minha esposa. Mas eu tomei a decisão, muita gente falando das séries, muitas séries interessantes, e eu tomei a decisão de fazer uma pesquisa para os seguidores do Mais 50, para saber, no ponto de vista dele, quais são as três melhores no ponto de vista dele. Eu peguei, tabulei todos os dados e eu fiz uma seleção das 12 que foram mais votadas. Além disso, tem mais outras 50. Aqui nos detalhes, aqui embaixo, tem mais 50 séries que eles citaram. Pelo menos teve uma votação nessa série, algumas duas. Mas as 12 melhores eu vou mostrar um pouco mais adiante. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo Rovai, que além de citar as três melhores no ponto de vista dele, ele lembrou das séries antigas, cara. A nossa infância, a nossa juventude, nós assistimos muito essas séries. Tipo, Perdido nos Espaços, Chaparral, A Feiticeira, Gine é um Gênio, A Família Buscapé, MacGyver, A Terra dos Gigantes, Túnel do Tempo, Agente 86, dentre outras. Mas agora eu vou mostrar para vocês quais são as 12 séries que foram mais votadas. Em primeiríssimo lugar, Game of Thrones foi lançada em 2011, uma série americana. A última temporada é 2019, eu ainda não assisti, mas quero assistir muito. É baseada no livro, A Song of Ice and Fire. Game of Thrones conta a história de um lugar onde uma força destruiu o equilíbrio das estações há muito tempo. Em uma terra onde os verões podem durar vários anos e o inverno toda uma vida. As reivindicações e as forças sobrenaturais correm às portas do reino dos sete reinos. A Irmandade da Patrulha da Noite busca proteger o reino de cada criatura que pode vir de lá da muralha, mas já não tem os recursos necessários para garantir a segurança de todos. Depois de um verão de 10 anos, um inverno rigoroso promete chegar com um futuro mais sombrio. Enquanto isso, conspirações e rivalidades correm no jogo político pela disputa do trono de ferro. O símbolo do poder absoluto. Em segundo lugar, La Casa de Papel, uma série espanhola. Há várias séries espanholas muito boas, tipo Visa, Visa, As Telefonistas. Essa série está entre as 10 top da Netflix. Vale muito a pena assistir. Nove ladrões, cada um especializado no tipo de atividade. Se trancam na Casa da Moeda da Espanha, com o objetivo de executar o maior roubo da história. Várias pessoas são feitas reféns, ficando como escudos para confundirem a polícia. Todos reféns e bandidos usam máscaras. Estratégias da polícia e dos bandidos são colocadas à prova o tempo todo. Breaking Bad é uma série americana. Ela foi considerada uma das séries mais assistidas na TV a cabo dos Estados Unidos e é considerada uma das melhores séries de toda a história. Breaking Bad retrata a vida do químico Walter White, um homem brilhante, frustrado em dar aulas para adolescentes do ensino médio, enquanto lida com um filho sofrendo de paralisia cerebral, uma esposa grávida e dívidas intermináveis. White, então, é diagnosticado com câncer no pulmão, o que o leva a sofrer um colapso emocional e abraçar uma vida de crimes para pagar suas dívidas e dar uma boa vida aos seus filhos. Walter resolve produzir metafetamina com seu ex-aluno Jesse Pinkman. Vis-a-vis é outra série espanhola, uma série criminal, muito interessante, termina na quarta temporada, mas sempre pode haver uma abertura, mas tem um final na quarta temporada. Vis-a-vis segue as desventuras de Macarena Ferreira, uma jovem ingênua que se apaixonou pelo patrão e agora está presa por causa dele. Acusada de cometer quatro crimes fiscais, ela precisa enfrentar o choque emocional que é estar na cadeia, enquanto sua família procura um jeito de pagar a fiança e libertá-la da penitenciária de Cruz del Sul. Macarena ficou fora da terceira temporada para atuar numa série espanhola, muito boa, estou assistindo agora, as telefonistas. Home Land é uma série premiada americana, mas é baseada numa série israelense chamada Prisioneiros de Guerra, o título original, na verdade, é Abduzidos. Oito anos após o desaparecimento de dois soldados norte-americanos no Iraque, um deles retorna após resgatados pelo exército americano. Repatriado, ele é recebido como herói pela família, amigos e pelo governo. Contra todos que o exaltam, a agente da CIA, Kerry, que passou vários anos no Afeganistão, acredita que o herói é, na verdade, um espião do inimigo, preparando o próximo ataque terrorista em solo americano. Falda é uma série, é um suspense político, Falda em árabe quer dizer caos, ela é uma série também israelense e foi estreada no verão de 2016 em Israel. Falda acompanha a história de ambos os lados do conflito Israel-Palestina. Doron, comandante das Forças Especiais de Israel, e sua equipe estão dentro dos terrestórios palestinos à procura do combatente do Hamas, Abu Hamed. Enquanto isso, Hamed tenta escapar com sua família, lutando eternamente contra o Estado de Israel. This Is Us é uma série americana, foi lançada em 2016, bateu todos os recordes, mesmo antes da estreia. A série é uma crônica da relação de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia, Rebecca e Jack, são um casal esperando trigêmeos em Pittsburgh. Kevin é um belo ator de televisão, que está cansado de fazer papéis superficiais. Kate é uma mulher obesa, que vive numa eterna luta para perder peso. E Randall reencontra seu pai biológico, que o abandonou, quando ele era apenas um bebê recém-nascido. Devo de Doctor a uma série americana, os direitos foram comprados pelo ator coreano Daniel Kim. Ele esteve visitando a Coreia, viu essa série, gostou e comprou os direitos. A série acompanha o médico autista Sean Murphy, que teve uma infância conturbada no interior dos Estados Unidos, em busca de um trabalho em um grande hospital na cidade de São José, no estado da Califórnia. Porém, ele não encontra muito apoio na instituição. Somente seu mentor, no passado, Aaron, presidente do hospital, é a favor de sua contratação. Vikings é uma série, é um drama histórico, ela foi filmada na Irlanda e em 2013 ela foi estreada no Canadá. Vikings segue a vida de Hagar, o maior guerreiro de sua era. Líder do seu bando, com seus irmãos e sua família, ele ascende ao poder e torna-se rei da tribo dos vikings. Além de guerreiro implacável, Ragnar segue as tradições nórdicas e é devoto dos deuses. As lendas contam que ele descende diretamente de Odã, o deus da guerra. Sean Burke é uma série americana, no Brasil chama Em Busca da Verdade, é uma série de drama, ação e crimes. A história gira em torno de Lincoln, um homem que foi sentenciado à morte por supostamente ter assassinado o irmão da vice-presidente dos Estados Unidos. E seu irmão, Michael, um engenheiro civil que cria um plano para resgatá-lo da prisão antes que seja executado. Michael, considerado um gênio criativo por ser psiquiatra, tatua o mapa do presídio, camuflado no seu próprio corpo, e assalta um banco para assim ser preso e enviado para a penitenciária estadual de Fox River. Anne Woodwee é uma série canadense baseada no livro de 1908, Anne Green Gables. Anne é uma órfã que vive 13 anos sofrendo no sistema de assistência social. Ela é mandada para morar com uma solteirona e seu irmão, que queriam adotar um garoto, mas por um problema é enviado Anne. A princípio, a solteirona pede para devolver a garota, para trazer um garoto, já que é preciso de um homem para ajudar a cuidar da fazenda. Um filme sobre discriminação, aceitação e superação. Billions é uma série americana lançada em 2016 e já está na quinta temporada. Billions é uma série focada no mercado financeiro de Nova York, mais especificamente no procurador de justiça Shuck e no brilhante e ambicioso Bop, mudando uma empresa de investimentos que faz corretagem de ações na Bolsa. Ela mostra a rivalidade entre os dois protagonistas de uma forma bastante interessante. E apesar das suas faltas de ética e de honestidade, em diversos momentos precisamos concordar que os dois são extremamente focados nos seus objetivos e totalmente determinados em conquistar as suas metas. Então, como havia comentado, essas 12 séries foram as mais votadas, mas aqui embaixo nos detalhes tem mais 50 para vocês darem uma olhada. Eu fico por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um like, faz seus comentários. Se tem alguma outra série das 12 ou dessas 50 que você julga o que é importante as pessoas conhecerem, por favor, informe, faça seus comentários. O importante é justamente essa parte do compartilhamento. No próximo vídeo eu vou fazer uma live no dia 14 de maio, às 19 horas, pelo YouTube também, sobre longevidade inteligente, com o palestrante, escritor de livro Alexandre Corrêa. Nós vamos falar um pouco sobre as oportunidades depois dos 40 anos de idade, a expectativa de vida aumentando e há uma infinidade de oportunidades que nós precisamos trabalhar. Então, nesse livro ele fala sobre isso, nós vamos fazer um sorteio do livro dele e também de uma camiseta do Mais 50. Então, quem quiser participar desse sorteio, precisa participar da live também, mas manda um e-mail para mim, dimas.com, informando que quer participar do sorteio também. Não deixe de assistir aqui os vídeos sugeridos ao redor do tema. Ah, outra coisa, dia 24 de maio, às 5 horas da tarde, vai ser um domingo, vai ter uma live sobre viver em Portugal. Um casal, que na verdade é parente meu, sobrinho meu, que vive em Porto com a esposa em Portugal, ele vai falar sobre como é viver em Portugal, custo de vida, aceitação, como está a situação nesse momento, várias coisas interessantes. Então, guarda essa data aí, mais tarde eu mando para vocês mais informações sobre essa live, dia 24 de maio, mas dia 14 agora, longevidade inteligente. Fique em casa, pessoal, um forte abraço a todos, Dimas Moura do Canal Mais 50. Fique em casa, pessoal, um forte abraço a todos, Dimas Moura do Canal Mais 50.